Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo épico como sempre Como vocês podem ver aqui galerinha, eu estou com algo bem diferenciado E vou mostrar pra vocês como eu peguei facilmente aí Eu vou pegar agora né, o patch aí de 350 milhões Se não me engano é 350 milhões, é que eu olhei lá E o outro galera, é muito dinheiro mesmo, então não vai ter como eu pegar agora Mas eu vou pegar aqui o primeiro E olha só, eu já estou nesse aqui que é de 500 milhões aqui Que é o novo piso, vamos falar assim né, novo lugar aqui, novo tipo mapa Aí ele é de 500 milhões, beleza? Eu cheguei nele aqui agora há pouco e estou coletando aqui o dinheiro né Galera, por que eu vi diretamente nele? Se eu comprei um negócio de 500 milhões, por que não comprei o patch logo? Galera, eu vou estar explicando pra vocês certamente aqui, passo a passo, tá bom? Como que eu fiz aí? Eu não tenho o dobro de dinheiro nenhum, eu só tenho 7 patch, beleza? A única Game Pass que eu tenho é essa Porque isso aí é um pouco de ajuda pra mim poder upar mais rápido Pra mostrar pra vocês eu conseguindo as coisas da hora aí né Mas com 3 patch com certeza você vai conseguir crescer rapidamente Lembrando galera, 7 patch é pra quem tem Game Pass, beleza? Quem comprou a Game Pass assim ó, essa Game Pass aqui ó Vamos descer um pouco, o que é que tem ó? Essa Game Pass aqui, que tem um monte de... Um panda, um cachorro, um... Sei lá, um morcego, um porquinho e um gato Sei lá o que é isso aqui, um cachorro também Eu não sei, mas tudo bem E o que eu preciso coletar agora galera? Eu preciso primeiramente tá coletando aqui O dinheiro que eu tô precisando, claro né? Vamos ver ó, já mandei os meus patchzinhos pra ali já Deixa eu ver quem tá falando alguma coisa Salve rapaziada, salve galera Galerinha, é o seguinte Antes de tudo, já quero falar pra vocês que... Visita o canal, vou deixar na descrição aí pra vocês, tá bom? Pra vocês, que é o canal secundário aí que eu vou tá usando como canal de vlog, entendeu? Junto com a minha namorada A gente talvez vai fazer um vídeo hoje apresentando o canal, tá bom? Pra vocês E galerinha, comenta aqui... Comenta no vídeo, né? Na verdade, que eu vou tá passando depois Talvez eu vou tá passando não o primeiro vídeo do canal Mas outro vídeo falando mais sobre nós, né? Algumas dúvidas que você tem sobre mim e tal A gente vai poder tá esclarecendo Mas comenta aqui nesse vídeo pra gente saber aí o que vocês querem Que eu esteja respondendo alguma dúvida sobre mim Ou algo assim, você quer saber sobre a Jéssica, né? A minha namorada e tal Você quer saber sobre ela, beleza? Então, vai lá, galera Não esquece, tá na descrição pra vocês tá vendo, beleza? Pra vocês irem diretamente no canal Inscreva-se lá e ativa o sininho Que assim que eu posto o primeiro vídeo você vai tá recebendo aí Tá bom? Caso você queira me conhecer mais E me ver gravando novamente aí Mais vlogs, entendeu? Assim vai ficar bem legal Vamos indo lá, né? Que vai ficar um pouco complicado Já eu tenho que juntar os 350 milhões Eu não tenho ainda O Felpisbão Sabe pra ele O Shade Myths Sabe pra ele Não sei se assim se diz E o Brenda E a Brenda Brendanha Brendar Brendar Sei lá como que é Sabe pra ela também Então vamos lá Já tô coletando aqui, ó Esse baúzinho Deixa eu ver se é o baúzinho É o baúzinho pequeno, né? Vamos tá coletando ele rapidinho Nossa, fiz cagada agora Vamos tá colocando aqui de novo Os pets Pronto, mais um, mais outro Marroto, 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 marroto Esse baúzinho bem pequenininho, né, mano? Olha lá, galera Eu achei a casa do... Eu achei o Siricascudo lá, né? Olha lá, o Siricascudo lá Achei já o negócio lá do Sirigueijo Olha aqui, ó Vende um monte de coisa lá É um baúzão gigante, né, mano? Bem engraçado Tenho que procurar uma esponja aqui, mano Vamos tá coletando aqui rapidinho Olha só Vamos ver se vai completar aí O que a gente precisa Mas acho que não dá 5 milhões isso aqui, mano Não tem como não dar 5 milhões Deixa eu ver se vai dar tudo certo Vamos ver Vamos ver se o pet compensa comprar, galera Mas primeiramente eu comprei Primeiro foi o... Esse... Esse... Esse mapa, vamos falar assim Beleza? Ó, consegui, galera Deu até 4 milhões e alguma coisa Mas foi bem até Vamos lá rapidão, né? Senão vai demorar demais É, galerinha Tamo chegando já aqui Calma aí, ó Nossa, não vai mais chegar estralando já aqui Já Vamos chegar aqui com o nosso pet Eu não tenho todos de um só Mas eu tenho bastante O suficiente Vamos lá pegar logo Esse pet de 350 milhões Deve ser bem melhor Que esse aqui que eu tô usando Eles todos estão no full, galera No máximo mesmo Tudo nível um pouco acima aqui, ó Por que, galera? Que eu pulei já direto já Porque lá vou pegar mais dinheiro Só que acontece Eu tenho esses aqui Pra coletar um pouquinho mais rápido, né? Só que de 350 milhões Todos os pets de 350 milhões Seria bem épico mesmo E como conseguir rapidamente, galera? Procura pelo baú roxo Já fiz um vídeo mostrando pra vocês Onde consegue e tal, assim Você procura pelo baú roxo lá Que você vai encontrar rapidamente, galera Beleza? Você vai conseguir dinheiro muito fácil mesmo Até se você tiver 3 pets Vai ser bom Olha só Eu peguei o lava One order Deixa eu ver aqui Rapidão Deixa eu ver o que ele tem aqui de bom Olha só Mil e... Esse aqui é bom demais, galera Bem legal mesmo Gostei dele Então, salve pra eles aí, ó Sei lá Já... Pode, pode Tira a print aí rapidão Que eu tô... Que eu tô bem ocupado agora, mano Deixa eu ver agora Se eu encontro um aqui Seja mais fraco Que eu posso estar trocando ele Deixa eu ver, né? Esse aqui é veloz Só que o que acontece Eu não quero muita velocidade Eu queria também Mas vou ter que tirar um desse aqui, ó É muito repetido, né? Então, eu vou tirar ele E vou colocar este aqui, ó Ele tem velocidade E tem também o coleta rápida Então, tá ótimo Valeu, já era Então, vamos continuar aqui O louco tá lá O que que foi? Posso tirar pra... Ah, tá Tirou o print já Vamos coletar o balzão lá grandão Pra gente ver se a gente pode elevar ele um pouco, né? Não tá indo pra lá ainda Ele não conseguiria alcançar lá Então, eu vou continuar andando aqui um pouco Deixa eu ver se eu mando pra lá agora Agora foi, galera, ó Do balzão gigante Vamos lá Uhul, foi todos eles Que velocidade, né, galera? Que pet rápido Empire Print Ó, é um pinguim, galera É um pinguim Que isso, mano? O cara é um pinguinzão gordo Olha a gente dele Com as pernas tudo torta Lembrando, galera O canal vai tá na descrição aí Caso vocês gostem mesmo de verdade aí do... Cara, vou ter que continuar gravando Foi mal Vamos correr Então, vou chegar lá logo rapidamente Pra mostrar pra vocês Como é que... Vamos ver Eu acho que esse balzão já tá quase explodindo já Não sei Vamos dar uma olhada aí Nem um pouco Não, não pode Foi esse aqui, então Que tava lá Acho que esse aqui tá aqui Não sei Vai saber também, né? E aquele foguete, galera Pra quem não sabe Isso atualizou, mano Mas eu não fiz o vídeo Mas eu só tô gravando aqui pra vocês Entendeu? Ou seja Eu não sei muito bem Sobre a atualização e tal Mas tudo bem Vamos coletar aqui Só pra dizer que passamos um pouco de nível já com ele E chegar lá logo no baú Logo o mais rápido possível Tô muito lento, galera Pra quem não sabe correr rápido É pra aqueles que tem o... O VIP, entendeu? A gameplay de VIP Então Pô, bem mais rápido aí 13 Nível 13 já Já dá pra levar isso aqui bastante já, ó Dá pra encher um completamente aí Vamos encher isso aqui Eu tô querendo encher isso aqui Vou encher esse Pronto Agora vamos colocar mais um pouco nesse aqui Pronto Agora eles estão onde? Eles já foram pra lá, né? Beleza, então Vamos continuar coletando lá Deixa eu ver quanto falta nesse baúzão gigante aí Pra mostrar pra vocês, né? Que eu consegui esse pet agora bem rápido por causa disso, galera Eu procurei os baús em servidores E assim foi E eu consegui fazer a coleta rapidamente aí, beleza? Foi bem fácil aí Não foi tão difícil assim pra mim conseguir chegar aqui Até onde eu tô já Beleza? Vamos continuar aqui andando aqui Vamos ver se a gente consegue pegar Esse baú Não, tá cheio ainda Não tem como, galera Vai demorar demais Eu nem vou mostrar destruindo ele Talvez no próximo vídeo eu trago aí Alguma coisa sobre ele, beleza? Vou trazer pra vocês alguma coisa sobre isso, tá bom? Bem legal mesmo, de verdade Ele tá coletando ali, ó Enquanto os bichinhos coletam Coleta esse aqui rapidamente Vamos ver o que a gente pode fazer com esse baúzão aqui Não tem nada pra fazer agora, mano Interessante é isso, né? Deixa eu ver se eu coloco isso aqui pequenininho Não, aquele ali vai ser bom também, né? Mas ele é um milhão e pouco, galera É muito demorado pra coletar isso aqui É demora demais Demais mesmo, ó Caraca, mano Vai demorar muito isso aqui Mas vai dar bastante dinheiro até Vamos esperar um pouco pra ver, né? O Jeff do Blocks aí O Jeff do Blocks Do Blocks Vamos esperar um pouco Mas então é isso, galera Calma aí que já já eu volto Quando eu estiver acabando esse baú aqui Então, galera Eu tô quase acabando esse baúzinho aqui, ó Vou coletar bastante E olha só Meus pets aqui pra vocês verem aí, ó Eu tô usando basicamente esse De 800, 600 800, 600 Porque, galera É meio que base a base Vamos dizer assim É meio que metade Quase metade Vamos dizer assim Esse aqui é um pouquinho exagerado Na velocidade, galera Tem 400 e pouco Não é tão bom Porque, cara O que adianta velocidade Se não vai ganhar muito dinheiro Ou seja, vai acabar rapidamente Mas não vai ganhar muito dinheiro Dependendo de como for Você vai coletar junto com alguém Você vai coletar muito dinheiro Pegando pouca coisa, entendeu Ou seja, é bom também É dois lados Você usa metade e metade Ou você usa um ou outro, entendeu Que nem muitos jogam assim De metade e metade Que nem eu Não ligo muito Eu coloco meio que metade De um, metade e de outro Mas, vamos dizer assim Tem muitos que colocam só de uma velocidade Outro só de dinheiro, entendeu E assim, cada um é um jeito de jogar O meu foi esse aí Eu mostrei pra vocês já Como consegui rapidamente Foi muito rápido mesmo Eu não tinha nada hoje Tipo, cara Peguei 500 milhões agora a pouco, mano E eu comprei esse negócio já E agora eu já tô com o patch de 350 milhões Ou seja Não tem um Game Pass nenhum Pra aumentar meu dinheiro É apenas o patch mesmo Que é um pouquinho a mais Que é 4 patch a mais É muita coisa É, galera Mas com 3 dá pra conseguir Eu vou mostrar isso pra vocês Com a conta secundária, beleza É bem fácil mesmo, de verdade Eu já iniciei Bem já Ó, a gente vai estourar aqui Vamos ver quanto a gente vai pegar Quanto que melhorou Eu sabia a base mais ou menos aí De quanto pegava Vamos ver se melhorou alguma coisa Melhorou muito mesmo De verdade, galera Esse patch já melhorou um pouco mais Do que já tinha antes É como se fossem dois patch aí Trabalhando, vamos dizer assim Pra conseguir o dinheiro Entendeu? Como se fosse metade aí Dele Cara, é bastante É da hora mesmo Bem legal, galera Esse patch aí foi muito bom Se eu colocar todos esses 350 milhões Vai ficar demais Demais, demais mesmo Colocar no grandão lá agora Eu vou relaxar agora, né Vou deixar ali mesmo coletando Não vai coletar tanto assim Porque, cara Não é o sozinho que eu tô coletando Tem o Gamer Tem o Jeff também aí Mas é isso Lembrando O canal vai estar na descrição O canal de vlog, beleza? Eu não trouxe nenhum vídeo ainda lá Mas eu vou trazer Tentar trazer hoje ainda Ou amanhã Amanhã eu posso Hoje mesmo Então vai lá, galera Inscreva-se no canal Vão chegar a mil Mil inscritos, beleza? Em 1k Vão chegar a 1k Rapidamente Então vai lá, inscreva-se, beleza? Tamo junto, galerinha É nóis Mas continuando aqui, né Eu tô passeando E parece que vai ter Negócio de foguete aqui Certeza que é alguma coisa Tipo alienígena Aqui já tem o patch De alien ali, né Vai pra algum lugar Vai pro espaço, sei lá A maioria do jogo Tá fazendo isso Não é copy, galera Tá copiando, tá copiando Não Se for pra copiar assim Dizer que tá copiando O Jailbreak também copiou Pro Prison Life Então não tem por que Pensar dessa forma, né Vamos pensar assim, ó Ele apenas criou o jogo dele Que é tipo coletar baú As coisas assim Dessa forma E colocou um negócio Pra ir pro espaço Vamos dizer assim, entendeu? É tipo, cara É uma coisa totalmente Normal Não é uma coisa Ah não, copiou na cara dura Não, calma Só colocou um foguete ali E ir pra outro lugar É coisa normal Então, tamo junto É melhor não criticar Apenas joguem Se gostou, gostou Se não gostou Não gostou E já era E é todo mundo unido E já era Mas é isso, galerinha Tamo junto Eu vou deixar o vídeo por aqui Inscreva-se no canal Vamos chegar agora Em 150k Beleza Depois de 200k Tamo junto, galera É nóis E falou